Seguinte, está rolando, ainda não sei se está rolando ou se ainda vai rolar ou se já se concluiu, essa questão das eleições americanas, que a gente sabe que pouco importa, pelo menos para mim pouco importa porque eu não gosto de política. Aí você pode perguntar, Guilherme, qual é a sua visão? Anarcocapitalista, um mundo sem Estado, porque assim é possível. E aí vou dar umas diretrizes aqui bem breves para vocês entenderem melhor. Estudar economia e principalmente economia voltada para a escola austríaca. E também estudar sobre política, religião e um pouco de ocultismo, porque você vai descobrir o porquê que o Estado não deveria existir. Pois é, você vai ficar escandalizado. Enfim, o que acontece? A gente percebe muito dessa polarização, já vem desde uns 4, 5 anos atrás, e gera muito ódio entre as pessoas. E aí o que acontece? Teve uma frase que eu ouvi de um mentor meu que eu achei muito interessante que se encaixa muito nesse perfil, que é o quê? Ela é uma frase em inglês que diz o seguinte, Don't hate the player, hate the game. Ou seja, não odeie o jogador, odeie o jogo. Porque é o seguinte, muitas vezes a gente diverte com pessoas por elas terem opiniões contrárias, não só na política, mas em diversos tipos de assuntos. E aí o que acontece? Muitas vezes a galera pega muito pelo pessoal e acaba odiando a pessoa por aquela opinião. Então aqui o que eu vou dizer para vocês hoje nesse sábado é não odeie o jogador, odeie o jogo, odeie aquele tipo de assunto, odeie aquele tipo de sistema, odeie aquele tipo de situação do qual aquele seu amigo pega como opinião para dizer que ele é a favor ou contra aquilo. porque é o seguinte, a gente ao invés de estar odiando coisas, tipos de sistemas, tipos de coisas que prejudicam a humanidade, nós estamos odiando a própria humanidade, odiando amigos, desfazendo laços familiares, de amizades, de trabalho, enfim, tudo por qualquer besteira. Infelizmente, é dessa maneira aí. Então, a dica que eu dou nesse breve vídeo aqui, que eu nem sei se está breve, estou vendo aqui que está com pouco mais de dois minutos, é essa questão de que o seguinte, não odeie o jogador, odeie o jogo. Ou seja, ao invés de você criar uma picuinha com o teu amigo aí do outro lado, deixa quieto, respeita, estamos juntos e odeia a opinião, odeia essa questão da qual ele apoia. Não odeie o teu amigo, porque muitas vezes isso é uma pequena parte do todo e isso nem muitas vezes revela caráter, revela condição. Óbvio, algumas nuances, alguns traços podem até revelar, mas aqui não cabe ao caso eu julgar ou não se fulano é desonesto ou se ele é honesto. Mas se ele gosta de A e A é desonesto, é isso, aquilo, outro, tudo bem, é um problema dele, porque lá na frente ele vai ver o erro ou não. Então, por isso que eu mais uma vez repito, não odeie o jogador, odeie o jogo, tudo bem? Então é isso, se você gostou do vídeo de hoje, curte e compartilha com o máximo possível de pessoas e não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo para eu saber quem é você e a gente poder trocar uma ideia aqui no nosso canal, ampliar o campo das ideias e poder pôr a prática, como eu sempre estou falando aqui, né? e clica no botão de se inscrever e clica na sineta porque tem vídeos todos os dias e eu estou com a máscara baixa porque a p*** é essa máscara e eu vou botar esse negócio aí para cortar porque senão o YouTube me censura e esse vídeo vai ser desmonetizado me sufoca, tudo bem? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.